Tô de volta com Mulher Demais. Sobe o som, Rafa. Gente, pra você que tá chegando agora, né? Primeiro, raiô. Uma boa quarta-feira pra nós. Agora a gente vai quebrar a semana de um jeitinho delícioso. Sabia que hoje, dia 10 de julho, é celebrado o Dia Mundial da Pizza? Pois é, minha gente. Claro que tem comemoração aqui no Mulher Demais também, né? Hashtag Partiu Cozinha. Bruninha, já anunciei Catiana Venâncio e tem mais um reforço na cozinha do Mulher Demais hoje, que é o Chef Charles, tá? Vamos pra lá pra gente ver o que essa dupla vai aprontar lá na nossa cozinha. Oi, gente. Agora sim, bom dia pra vocês. Mais um bom dia, né, Bruninha? É isso. Olha, eu quero ver o que é que vai sair aí. Primeiro, Catiana é confeiteira, mas tem um histórico aí de padaria. Então sabe tudo sobre pizza. E o Chef Charles também representando o time da Pizza Mestre. Eu quero ver como é que vai ser. Eu tô só de olho aqui e, claro, né, acompanhando a receita pra reproduzir em casa. Quero saber se vai dar pra fazer em casa também. Bruninha, que honra é essa, Bruninha, que você fez comigo. Que a TV, Correio, o programa Mulher Demais fez comigo. Colocou o Mestre Charles. É! Que traz alegria pra toda João Pessoa, toda Paraíba aí na Campina Grande, viu? É, minha filha. Bruninha, eu tô muito emocionada ao lado desse grande chefe, que alegra muitas famílias, né? Eu até mesmo já solicitei um dos seus serviços. Eu não, uma amiga minha e eu participei. Foi maravilhoso, né? Que é aniversário, então solicita e é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Pode chamar. Obrigado, gente. Que honra. É minha, né? Estar aqui, pra mim, é uma satisfação enorme. Muito obrigado pelo convite. Que massa. Ó, o comando a partir de agora é de vocês dois. Eu tô aqui de olho, monitorando tudo, que eu quero saber quais são as dicas, né? Afinal, a gente precisa celebrar o Dia Mundial da Pizza. Então é com vocês. Bruninha, eu trouxe uma receita. Como eu sempre falo quando eu venho aqui e sempre vou repetir. Pra qualquer dona de casa fazer. Olha, não tem desculpa. Até aquela dona de casa que não tem habilidade com fogão. Não tem desculpa. É muito fácil, certo? Vamos lá, Bruninha. A vontade. Vamos lá. Tem a descrição dos ingredientes. Que eu tô tão emocionada, Bruninha. Que eu tô com medo de perder aí a receita. Vamos lá. Coloca aí na descrição. A gente vai colocar a farinha, certo? 240 gramas de farinha, certo? A gente vai colocar... Com licença, chefe, rapidinho. Bruninha, a gente vai fazer a massa, certo? E o chefe aqui, ó, vai preparar todos os recheios. Oba! Chefe, você me permite só uma cozinha. Pode falar. A gente vai colocar o forno ali, ver o regulagem. Daqui a pouco eu volto. Certo. Tá certo. Fica à vontade. Tá certo. Volte, viva. Aqui tá todo mundo em casa. Aqui tá todo mundo em casa. Programa ao vivo agora, 8h16 da manhã. E você em casa aí, acompanhando tudo também. Não esqueça de interagir comigo pelo nosso Instagram. O arroba CorreioTV, arroba Bruna Borges, oficial. Pra você me dizer quais são os seus sabores de pizza favoritos. Né não, Cátia? É isso mesmo. Vamos lá. Olha, brasileira é top. A gente mistura tudo, joga em cima da massa e dá pizza. O importante é fazer dar certo, né não, Cátia? Já foi aqui a farinha, o que é que tem mais? Vamos lá. Aí a gente tem aqui azeite, certo? Tá. Duas colheres de azeite. A gente vai colocar duas pitadinhas de sal. Ó. Uh! E a gente vai colocar duas pitadinhas de açúcar. Certo? Certo. E a gente vem, aquece 120 ml de água no micro-ondas. E com as mãos bem higienizadas, a gente vai mexendo a massa. E eu vou mostrar o ponto dessa massa, certo? Essa pizza, essa massa, ela assa na frigideira. Apesar que o chefe trouxe aquele forno maravilhoso que ele leva para os eventos, mas eu trouxe aqui para a massa da dona de casa, que ela vai fazer na frigideira. E aqui a gente vai unindo, caso precise de um pouco mais de água, a gente vai colocando. Mas ela tem que ficar uma massa bem firme, certo, Bruninha? Tipo aquela massa de modelar. Inclusive, chefe, a gente tem até uma massinha aqui que a gente também já trouxe. Ela prontinha. Oh, que tal. Que é justamente assim, ela já deixar em ponto já de sova, né? Depois que ela deixar firmezinha, a gente faz a sova e deixa ela bem em ponto de véu, né? Essa aqui é a pizza, a massa da pizza mestre, viu minha gente? Essa daqui. Mas a massa é bem democrática, né? Toda massa de pizza é aquela história, cada conta é a sua receita, cada conta é o seu toque, né? Isso mesmo, chefe. Essa daqui, ela é bem prática para a dona de casa fazer. Não precisa de sova, certo? Não precisa de fermento, nem de ovos. É só a farinha, o azeite, o açúcar e o sal. Certo? Pronto. Esse, precisa só mais um pouquinho de líquido. Mas é isso mesmo. Pronto. Pega a parte, essa parte aqui, ó, da mão e vai sovando, vai apertando, unindo e fica mais rápido. Certo? Pronto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que a gente vai fazer? Vai abrir, aquecer a frigideira, assar e rechear. Só que, a gente tá com a pizza mestre, né? Agora, o chefe vai continuar, então, né? Já que, ah, tô vendo que é uma receita a quatro mãos aí. Cátia começou e agora o chefe Charles vai seguir daí, né, chefe? Então, né? A gente já trouxe já a nossa massinha pronta aqui, né? Ela é bem parecida, né? A gente coloca também a mesma coisa do azeite extra virgem, né? Aquela questão de dar uma liga e realmente que seja extra virgem para dar aquele sabor, aquele perfume, aquele aroma, né? E aí a gente já deixa realmente nesse ponto aqui, tá? É bem parecido, só que ela tem uma liga um pouco melhor, né? E aí o que a gente faz? A gente dá, a gente consegue abrir ela até na mão, certo? Eu trouxe até o nosso instrumento oficial, o rolo, né? Posso pegar só um momentinho? Pode, pode, pode. Chefe, eu posso lhe ajudar? Sim, eu vou. Vamos embora. Vamos rechear a pizza aí para a galera todinha. Pizza é aquela coisa muito democrática, né? É verdade. Todo mundo tá ali, faz junto. Então, é aquela união, aquela coisa que a gente sempre faz, né? Coisa de família, né? Coisa de família, exatamente, né? Então, assim, facinho, facinho, abrindo no rolo. Vamos botar com a farinha. Vamos botar com a farinha, faço aí. Gente, eu tô chocada. Olha, olha aí. Gente do céu. Essa massa aí, vamos parar aí, que ele já conhece, viu? Simples, né, minha gente? E em casa, se eu for fazer um negócio desse, chefe, vai furar a pizza, não vai dar certo, não? Não, imagina, é simples. Agora, lógico, também tem um pouco da prática, que a pessoa, a prática leva a perfeição, né? Mas é bem simples, é bem fácil, uma coisa que toda mãe, toda avó abriu uma massinha ali ou no rolo, ou na garrafa. Na garrafa. E acho que foi a partir daí que a gente começou a ter aquela, desenvolver aquela memória afetiva, aquela coisa boa, né? Aquela roupinha cheia de farinha, o narizinho. Exatamente. Quais são os recheios mais pedidos, hein, chefe, normalmente? Ah, vamos lá. Aí é o seguinte. Criança gosta muito de frango, então todo pai, ah, meu filho só come frango, só come a calabresa, então frango é muito pedido, né? Sim. A gente também tem um sabor que a gente vai apresentar hoje aqui, né, que é a medway, a nossa, é a queridinha da gente, lá da gente, é calabresa, creme cheese, bacon, é um sabor realmente que surpreende muito ao paladar, muito equilibrado, né? O camarão, que é uma coisa mais gourmet, aquele saborzinho mais, mais apetitoso, mais regional, mais litorâneo, né? Sertaneja, que é um sabor bem regional, que é carne de sol, cebola roxa também, sai bastante. E assim vamos. Pizza, o que mais tem é sabores, né? Vamos pegar a tábua, pra gente montar em cima. Ah, vai direto aí na tábua. No seu caso, a massa vai pra o forno, né, chefe? Exatamente. Cátia explicou aqui uma opção de pizza na frigideira, também facilita aí a vida de quem vai reproduzir em casa. Quem tem forno também, super rola de fazer assim, do jeitinho que o chefe tá mostrando aqui pra gente, né? Muito legal. Ah, então aqui é o seguinte, nós trouxemos um forno, né? Ele realmente é um simulador de forno a lenha, mas você pode fazer em casa também com essa mesma massa, naquele forno elétrico, aquele forninho que chega a 230 graus. Ok. E aí, quem consegue assar bem também, deixa ele aquecendo ali uns 10 minutinhos mais ou menos, e aí, depois de uns 15 minutinhos ali, a pizza fica pronta, fica ótima, mesmo em ponto de consumir, de consumo, né? Maravilha. O recheio, chefe. Você vai começar aí o recheio, chefe? Vocês querem dar andamento e eu chamo vocês daqui a pouquinho? Como é que pode ser? Pode ser, por favor. Pode ser assim? Pode ser. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, mostrando aqui no cantinho da tela. Então, ó, vocês prestem atenção, se liguem aí que vocês vão estar aparecendo aqui, enquanto a gente vai dando segmento aqui aos outros temas do programa. Combinado, gente? Combinado. Beleza. Já, já eu chego aí pra completar essa bagunça, viu? É já, já. Muito bom. Como mulher demais e como prometido aqui, direto da nossa cozinha, hoje com dose tripla, agora que eu cheguei, viu, chefe? Que bem-vinda. É o chefe Charles, Catiana Venâncio também. Eles fizeram dois tipos de massa de pizza diferentes aqui pra apresentar pra vocês, porque hoje é o dia mundial da pizza. O chefe já recheou uma aqui pra gente, né, chefe? Isso. Colocou o que aqui na pizza? Diga aí. Essa é a queridinha Medway. Essa é calabresa, creme cheese e bacon. Minha gente, e bonita também, não é, Cat? Oxe, com certeza, Bruninha. É uma das minhas predilécias, né? Confesso. Ficaria bonita. E eu fiquei impressionada, chefe. A massa, quando você mostrou, parecia menorzinha, né? Isso. Vai esticando, vai esticando na bancada, na mesa e ganha esse novo formato também, né? Isso. A massa tem em torno de uns 300 gramas, né? Um punhadinho assim na mão. E aí vai esticando, esticando e chega até uns 35 centímetros, mais ou menos. E é uma característica também, inclusive, da pizza mestre, é que tem essa borda fininha e bastante recheio, né? Você começou já a fazer outra aqui pra gente? Foi, chefe? Essa vai ser a pizza doce. Ah, é a doce, é? É essa mesmo. Vamos ver? Quero ver. Vamos botar essa aqui logo no forno? Hã? Bora, vamos nessa. E tu quer já fazer aqui, Cat? Mais alguma coisa? Me diga. Esse daqui, é como eu te falei, né? A gente fez pra dona de casa, a massa, porque o recheio é a gosto, certo? Aí eu trouxe aqui, a gente coloca aqui na frigideira, certo? O forno de médio pra baixo, pra ela ir cozinhando a massa, de 5 minutos, dá uma viradinha, o tempo que vira, o tempo que coloca o molho, o molho de extrato de tomate e os recheios. Ah, dentro da própria frigideira aí? Dentro da própria frigideira. Tranquilo, eu vi que você deu uma furadinha aí, né, Cat? Furadinha, pra ele poder... Ele fica tipo um lepe. Hum, entendi. É maravilhoso, Bruninha. E você vai colocando aí o recheio que você tem em casa, né? Pronto, esse aqui já tá quase pronto. O próprio frango que a gente tá usando nas preparações que a gente tem, coloca aí por cima um queijinho. Queijo. E pra derreter o queijo, só... Abafar. Abafar também. Ih, gente, arrasou. É top, é top. Vocês que estão no comando aqui, viu? O que é que vocês vão preparar mais alguma coisa aqui pra gente? Como é que vai ser? Eu não posso nem demorar muito, porque daqui a pouquinho a pizza fica pronta. Ah, é? Por causa do forno ali, né? Até o pessoal de casa acompanhou aqui nos bastidores. Tem um forno... Esse é um forno profissional, é, chefe? Como é que chama? Esse é um simulador de forno à lenha, né? É o forno jet. Ele passa ali um minuto e meio, mais ou menos, a pizza. O quê? Um minuto e meio. É por isso que ele correu, não foi? Correu pra lá. Já, já, já fica pronta, é, chefe? Já deve estar pronta. Já deve ter, não. O cheirinho já tá começando aqui. É por isso que a gente pede em casa e chega tão ligeiro. E chega tão ligeiro, né? Não tem consertidade. Tá quase. E aí, aproveitando aqui, enquanto o chefe tá... Tá quase, é, chefe? Um minutinho só. Um minutinho só. Você pode pedir pelo Delivery também, lá na Pizza Mestre, tá? Entrar em contato pela Central, 83-3022-5929. 83-3022-5929. Pode seguir a Pizza Mestre no Instagram, arroba Pizza Mestre, Pizza Mestre CG ou Pizza Mestre Patos. É do litoral ao sertão, vice-cabe. Eu sempre vou pra o de Santa Rita. E é? É, Tibiri, Tibiri. E não só nos domingos, não, viu, Bruninha? Dia de semana. Tem todo dia, né? Todos os dias. Mas também pra celebrar hoje, é a dia da pizza, hoje pode. Parece que hoje tem uma promoção, né, chefe? Tem? Hoje eu vou estar lá. Eu sim. Eita. Já tô levando a pizza, ali, vamos comentar. Gente, já tá pronto. Ai, meu Deus. É sério isso? O que é isso? Eu tô chocada. Eu tô chocada. Olha isso. E traga pra cá, chefe, pra gente ver. Quais são os sabores doces que combinam com pizza? Aliás, o que tiver a gente tá querendo, mas o que combina mais? Eita, a gente fez um sabor novo agora, chamado Banana Mestre. Ah, eu experimentei em Campina Grande. É bom demais. Lá no Parque do Povo, uma delícia. As meninas estão aqui, elas podem confirmar, não foi? Lá em Campina, uma delícia. Pois não, foi experimentar, Bruninha, porque, olha, a doce, é que eu mais amo, é de banana com canela e queijo. Agora, essa Banana Mestre... É melhor. Uma delícia. Eu vou ter que ir. Eu vou hoje, viu? Vá que hoje tem a promoção, né? Hoje tem promoção, né? Escolha de mestre. Você compra uma pizza grande e você ganha ou uma borda recheadinha ou um refri. Meu Deus do céu. Arrasou muito. Vamos embora. Vamos embora. Tu vai terminar aqui pra gente ou como é que você prefere? É como eu te falei, aqui foi pra massa, certo? Porque eu com o chefe desse do lado, Bruninha. Tudo certo, então. Bruninha, o recheio aqui é top de primeira. Não tem como, Bruninha. O negócio é ir pra pizza mestre lá e experimentar todos os sabores. Embora que hoje tem promoção, tem essa novidade, mas todos os sabores valem muito a pena. Arrasou. Essa, Cátia, eu vou te dizer. Agora eu combinei aqui pra gente mostrar um pouquinho como é que tá o estúdio hoje. Eu não entendi, não, o que aconteceu nessa cozinha hoje, minha gente. A celebração hoje é aqui do vice, Cátia. É festa, é festa. É, tá vindo festa por aqui hoje. Hoje é dia de pizza, né? Então tá todo mundo por aqui e tem gente atrás da porta já batendo assim, querendo pizza também. Segura a porta assim, não vai botar a porta. Ó, tá vendo? Já, já. Já, já tem. E aí, Bruninha, aí também, mestre, fale que também, quando você quiser fazer a sua festa, pode contratar. Exatamente, temos um comemórico original, né? Nós levamos todos os instrumentos, levamos o forno, levamos tudo. Eu pessoalmente vou também com a minha equipe, a gente faz a pizza na sua casa. Tudo certo. Chama aí seus amigos, seus familiares, 20 pessoas pra cima. Chama a gente, 990082-2390. Fala a nossa querida Emiliane. E será um prazer fazer esse evento com vocês. Acaba, pelo amor de Deus! Que a gente se despede de vocês hoje, celebrando o dia da pizza, porque chegou a hora da nossa despedida. Obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre. Cate, Chef Charles, obrigada. Volte mais vezes, viu? Muito obrigada. Toma toda da pizza, mestre. Obrigada, você fica agora com o Fala Brasil. E amanhã eu tô de volta às 7h45 com o nosso Mulher Demais. Um beijo, não esqueça, quem é do bem se reconheça. Um cheiro e até amanhã. Tchau, tchau. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus!